Foi realizado no auditório do campus de Divinópolis o Seminário Integrador do Curso de Serviço Social do Inesp, instituto mantido pela FunedWeng. O Seminário Integrador é uma disciplina curricular do curso, que promove um evento por mês com o objetivo de demonstrar como acontecem, na atualidade, as práticas sociais da cidade e região. Nesse encontro, o projeto Fazendo Arte desenvolveu a exposição de suas práticas de inclusão social por meio da arte no município. O Fazendo Arte e a FunedWeng, por meio do curso de serviço social, integram a Reletran, Rede Latino-Americana de Trabalho Social Transnacional. Nos dias 11 e 25 de abril, o Seminário Integrador do Curso de Serviço Social da FunedWeng realizará encontros de todas as gerações de assistentes sociais de Divinópolis, com a exposição de seus históricos e experiências no campo profissional.